E aí galera, olha só quem tá loira novamente! A galera que me acompanha sabe que eu fiquei morena e aí acabou que eu não gostei. Eu tava com crise, tinha identidade, gente, eu precisava voltar a ser loira. Eu fui loira a vida inteira, pensem comigo. E aí eu tava morrendo de vontade de voltar a ser loira, mas o meu cabelo tava muito manchado. Por quê? Tinha raiz que cresceu, tinha resto de tinta, tinha resto de tinta onde tinha descoloração de quando eu ainda era loira. Então pensa no desafio. Ó, o cabelo ainda tá em fase de criação, de mudança, mas só de ver se a mestra loira aqui, gente, eles não tão entendendo. Já sou outra pessoa, já, nossa, já tô feliz demais. Só de ver se a bachinha aqui, ó, na frente. Não precisa nem secar. Olha só, gente, aqui na Juliana tem uma variedade enorme de cabelos, ó. E ela faz a cor, olha isso aqui que bonito, uma morena iluminada. Olha esses loiros. E ela trabalha com várias técnicas diferentes. Esse mesclado tá lindo também. E tem cabelos de várias nacionalidades e de vários estilos aqui. Olha só. Lindos, né? E foi um puta delícia. Um desafio pra Juliana. A Juliana, ela é hair stylist. Então ela faz tudo relacionado a cabelo. Desde cor, corte, hidratação, mega hair. Ela sabe tudo, gente. Ela manda muito bem de cabelo. E eu acho que eu demorei pra fazer isso. Eu devia ter feito isso antes, gente. A técnica que a gente usou de mega hair é uma técnica que eu nunca usei. Que é de micro... Micro... Micro alguma coisa. Eu vou pôr aqui o nome. De queratina. Eu nunca usei esse método. Já usei ponto americano, fita adesiva, tic-tac. E aí vamos ver como que vai ser. Se eu vou me adaptar. E depois eu venho aqui e gravo um vídeo pra vocês. Falando o que eu achei. Mas eu tô apaixonada pelo meu cabelo. E ó. O mega hair. Ainda teve mais esse desafio, né? De colocar o mega hair da cor do meu cabelo. E ficou sensacional. Eu estou apaixonada. Então, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Quem já usou esse tipo de mega hair. Deixa aqui embaixo nos comentários. Me conta o que vocês estão achando. Esse vídeo vai sair super rápido no canal. Então, não vai ter tempo de eu falar pra vocês o que eu achei. Dá um joinha nesse vídeo. Compartilha com seus amigos. Se inscreve aqui no canal. Ah, e tem desconto com a Juliana pra meus seguidores, tá, gente? O salão dela fica aqui em Contagem, onde eu moro.